A Fiat apresentou na Europa a primeira reestilização do Jeep Renegade durante o Salão do Automóvel de Turim. Em relação ao visual, o Jeep que foi lançado em 2015 passou por algumas alterações pontuais. Na Europa, o Renegade terá novidade também sob o capô, com três opções de motores turbo. A primeira versão será 1.0 turbo de três cilindros com cerca de 120 cv de potência. Em seguida, aparecem as duas opções do 1.3 turbo de quatro cilindros, com 150 ou 180 cv de potência. A Fiat ainda não confirma as novas motorizações para o mercado brasileiro.